Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, a mais uma sessão do Poeta Terapia. Eu sou o Lázaro Ramon. Vamos começar? Prepare-se para essa meditação, organizando o seu local de meditar, limpando, perfumando, deixando exatamente do jeito que você gosta. Ter um local para meditar ajuda a criar no seu cérebro um padrão de comportamento. Assim, com o tempo, sempre que você senta naquele lugar, quando você limpa e prepara, está também, de certa maneira, preparando a sua mente. Quando você sentar para meditar, não faça coisa alguma. Deixe toda a expectativa, toda a preocupação com a própria meditação. E focalize-se em voltar para dentro. Respire profundamente. Sinta sua respiração como o elo que conecta a sua mente, o seu corpo e as suas emoções. O ritmo da respiração é equivalente ao ritmo da sua mente. Faça com que sua respiração fique lenta e profunda. Assim, sua mente fica mais lenta e profunda. Torne-se consciente das sensações ao respirar. Inale e exale. Inale tranquilidade e serenidade. Exale toda a preocupação e ansiedade. Respire como num suspiro de alívio. E sinta o alento e o acalanto em seu coração. Com uma brisa fresca Soprando na copa das árvores O barulho suave do vento Num lugar assim Você consegue relaxar profundamente Imagine-se nesse lugar Onde o sol é caloroso e tranquilo E coa-se por entre as copas das árvores Tocando o chão Tocando o chão suavemente A brisa tranquila Sopra levemente as folhagens Você descansa próximo a uma árvore Você descansa próximo a uma árvore Sinta o seu enraizamento Como se suas raízes Se expandissem em direção ao chão E como se por esse momento Você fosse apenas um Com aquela árvore Sentindo O vento O vento O chão A vida fluindo Em todo o seu corpo E na sua extensão Repousa tranquilamente Quando você Percebe A sua mente Quando olha para ela E diz O que você está fazendo agora Ela naturalmente Entra num estado de silêncio Esta é a natureza da mente Que não está acostumada A ser observada A mente sempre tenta te levar De um lugar para o outro Imersa nos pensamentos Essa é a sua natureza Perceba isso Note Quando a mente tenta te levar Para um lugar Ou para outro Veja como agora Sua respiração Já está mais tranquila E que naturalmente Encontra um ritmo Mais confortável Veja Como na meditação Suas percepções Ficam mais aguçadas Observe Observe Os mínimos ruídos Que você consegue Ouvir A distância Como pequenas sensações Ficam mais evidentes Observe Observe como seu corpo Vai naturalmente Relaxando Quando você repousa E se aquieta Perceba Perceba que seu cérebro Também começa a entrar Num estado de repouso É como se durante Todo dia Nós vivêssemos Sempre em alerta Preparados Para o pior Que pode acontecer Sempre prontos A reagir E resistir Nos causando Inúmeros sofrimentos Agora Você tem esse espaço Para deixar a mente Descansar Para dizer a si mesmo Pode parar de lutar Você não precisa resistir Você apenas entra Num estado De silêncio E paz Continue Nesse processo E a partir de agora Acrescente um mantra O mantra O mantra OM Que nos ajuda A serenar a mente A acalmar Recitando mentalmente Aum Aum Aum, inspira. Aum, inspira. Aum, inspira. Aum, inspira. E continue sentindo o som reverberando em seu corpo. Como você se sente? Como se percebe nesse exato momento? Aos poucos, comece a retornar ao seu estado natural. Percebendo-se no momento presente, sentindo as suas mãos e seus pés. Movendo seu corpo levemente. Abrindo os olhos, ainda em meditação. Agradecendo a oportunidade desse dia. Entregando os méritos e benefícios da sua prática ao bem de todos os seres. Nesse momento, eu me despeço aqui. Fique em paz. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.